Eu queria ver um detalhe aqui, que eu achei interessante, que quando você pega, normalmente você vê muito no campeonato, nos treinos, o pessoal foca muito aqui, né, querer abraçar, aí quando você bota essa perna aqui atrás, né, então vira aqui só para o pessoal ver aqui, quando você faz isso aqui, a pessoa já vai começando a ficar mais desequilibrada, né. E você também começa a torcer o meu joelho aqui de uma forma que meio que me força a cair para o lado. Exato. Às vezes você só por aqui, você já pode também dominar 100 quilos, você já começa a buscar outras posições, né. Exatamente. Então focar bem nessa parte de trás também, de ir abrindo ali os pés. Sim, é um passo a passo, né, porque o que mais acontece, eu vejo, principalmente iniciante, é crescer os olhos aqui nesse espaço aqui, e quer colocar o gancho, vai colocar o gancho, a pessoa coloca o olho no chão, aí gira, cai por baixo aqui. Sim. Eu vejo muito isso acontecer, né. Ou então a pessoa cai para frente, né. É, o que mais acontece, perfeito, né. Se for abraço, vai lá na frente. Tranquilo aí, começa a cair, cai, 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 descorta aqui. Exato. Isso. Exato. É não crescer o olho para botar o gancho, né, ajustar bem. Sim, eu fico mais atrás do quadril ali, aí trabalho o primeiro gancho, com calma, trago de lado, coloco em posição, em total controle do quadril, aí eu começo a abrir espaço para o segundo gancho. E a segunda. Então, a segunda, que a gente trabalhou aqui, galera, quando eu chego aqui nessa posição, tá, já estou com o meu pé ali no meio das pernas dela aqui, com o joelho dentro justo, seatbelt, mão na gola. Ela sabe que se eu conseguir trazer ela de lado aqui, ó, eu começo a abrir o espaço para o primeiro gancho de baixo e pegar as costas. Então, é muito natural da pessoa reagir colocando o peso para o outro lado aqui, ó, eu quero trazer ela para cá, isso, ela começa a colocar o peso para o outro lado. Muitas das vezes, um jeito de defender as costas também é começar a colocar o quadril no chão e o ombro, vira de lado, isso, virando de frente para mim, isso. Se o quadril dela encostar no chão e eu permitir isso, eu perdi as costas. As costas dela estar no chão, eu já não tenho mais costas. Sim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é inclinar para trás bem, como se eu quisesse puxar mesmo, se eu conseguir eu faço a primeira posição. Porque eu não posso acompanhar, não posso deixar ela girar e tentar acompanhar que eu vou estar um passo atrás. Então, eu fico inclinando para trás, percebo que ela está tentando colocar o quadril no chão lá, ó, eu inclino mais para trás que isso aqui vai me dar o controle da velocidade, certo? Agora, eu quero que você reexempare uma coisa aqui, ó, para ela conseguir colocar o quadril e o ombro esquerdo aqui no chão, esse joelho sai do chão, ó. Pode ir no quadril lá? Isso. Vocês viram? Bota lá. Então, assim que esse joelho sair do chão, é a brasa que eu tenho para colocar o meu primeiro gancho. Vou fazer bem devagar só a parte da perna para a galera entender aqui. Então, ó, estou aqui, estou inclinando para trás e ela começou, ó, olha o primeiro gancho. Entrou. Agora, eu tenho que pular. Outro detalhe aqui. Igual eu falei, se o quadril aqui, essa parte da lateral dela, começar a encostar no chão antes do meu joelho chegar aqui, ela ganha a defesa. Ela vai conseguir colocar na meia guarda. Eu preciso imediatamente cobrir o quadril dela com o meu joelho para continuar o movimento e trazer ela totalmente para essa lado aqui, ó. E a gente volta para a mesma posição ali que a gente chegou na primeira posição. Sitbelt, cinto de segurança. Cobre o quadril dela com o joelho, cruza os pés, abre o espaço, segundo o bancho. Eu vou fazer com todos os detalhes ali de pegada, numa velocidade mais normal para vocês entenderem como funcionaria a posição. Chegando aqui, ó, não pode parar aqui. Se parar aqui e ela começar a colocar o quadril no chão, você vai ter muito mais trabalho de pegar as costas, muito mais chance de defender as costas. Eu vou botar ali. Você usa o momento para ir totalmente para o outro lado. Parou aqui. Parou aqui, sai o quadril. Controla o quadril. Agora você pode pegar o teu tempo aqui, tomar o teu tempo, ajustar bem, para quando você esticar, o segundo bancho for garantido. Bom, essas... É, e é bom que você fica com uma situação que você cobre tudo, né? Se for para um lado vai fazer uma coisa, se for para o outro você vai fazer outra coisa. Sim. É, eu acredito que é um sistema, né? É... É muito importante você ir mapeando todas as possíveis reações do oponente para você sempre dar um passo aqui na frente. Porque no alto nível é muito difícil você só ir instintivamente ali atacando, né? É muito difícil. Fazer isso aqui vai dar... Igual no xadrez. No xadrez não tem isso, vai, o oponente instintivo. Não. Você está tentando mapear ali as possíveis reações, porque tem cenários que tem milhares de reações que o teu oponente pode dar, oferecer. Mas dependendo do cenário que você coloca ele, tem três, duas reações. Se você já consegue limitar em duas reações, você já está um passo na frente ali, é muito difícil o teu oponente defender a posição. Qual o segredo para ficar técnico de jiu-jitsu? Pô, treinando técnico, estudando muito. Eu estudo muito, eu gosto de assistir muita luta. É... Estudar muito... Sempre que tem uma competição, aconteceu sul-americano agora. Eu estava lá assistindo. Sempre tem luta no YouTube dos faixas atletas, eu já começo assistindo depois, sabe? Você está treinando, cometeu algum erro, acontece muito de você treinar mal e ficar frustrado, né? Acontece muito, com todo atleta ali é normal. Mas tem que pegar o... Deixar a parte emocional um pouco de lado, né? Eu acredito eu. Pelo menos é o que eu faço comigo. Deixa a parte emocional um pouco de lado. E foca onde eu errei. Porque você só vai e pega. Fica frustrado, leva pra casa frustrado. Volta no dia seguinte, você comece o mesmo erro, volta mais frustrado pra casa. Fica nesse ciclo, né? Então tem que deixar o emocional de lado, tem que ser mais racional nessa hora. Ver onde errou e tentar corrigir ali. E dia a dia vai melhorando assim. Eu acho que é o único jeito de ficar mais técnico mesmo. Você, na hora do sparring, né? A gente tava fazendo o sparring, eu falei assim, não, pode puxar o sparring. Ele falou, mas como é que você faz o sparring? Aí eu falei assim, olha, eu faço bastante específico pra eles evoluírem. Então a gente depois tem o rolê. Ah, eu também faço assim. Então qual é a importância de fazer específico, né? Porque eu acho que tem muita gente que tá nos assistindo, que às vezes acha que só o rola inteiro, que vai ficar treinando, treinando, treinando e vai ficar bom no jiu-jitsu. Não é assim. É, não é assim. Eu acredito que, por exemplo, a pegada de costas. Cara, num treino de 5 minutos ali, quanto tempo, quantos minutos ou segundos, às vezes, você vai gastar pegando as costas ali do quadro apoio? Não é 5 minutos. 5 minutos, como assim, pera? Até construir a posição, 3 minutos. É muito pouco tempo, né, que você tem de prática ali naquela posição. Então eu acredito que o sparring entra nisso pra aumentar a velocidade com que você aumenta as horas nessas posições, né? Ou minutos nessas posições aí. E quanto mais tempo você gasta naquela posição, consequentemente, mais técnico, mais conhecimento, mais aprimorado que você fica ali, né? Por isso que eu gosto muito do específico. Até porque quando começa o treino normal, você não consegue controlar, às vezes, né? Você não consegue... E você vai acabar puxando porque você faz muito bem. É o que mais acontece, né? Ou, às vezes, a pessoa puxa porque ela faz muito bem e você nunca chega naquela posição que você queria ter trabalhado, sabe? Então o específico entra nisso aí. E é importante saber treinar no específico também, né? Igual eu falei, galera, não é hora de sair na mão ali, não. Tipo, é mais ação e reação, fazer o estudo técnico mesmo, sabe? Porque muitas vezes a pessoa quer defender só no vigor físico, mas aí você tá cansado, sabe? Uma pessoa mais forte que você já, o vigor físico não vai te salvar, né? Tem que ser o conhecimento ali, igual chagreis mesmo. É isso, pessoal. Vamos focar em ficar técnico de jiu-jitsu, né? Evoluir com qualidade. Sigam o Andy nas redes sociais. Né? Fala aí pro pessoal que tá assistindo. É, eu tenho só o Instagram e o Facebook, é Andy Murasaki, os dois mesmo. Mas em breve ele tá no YouTube também. Em breve eu tô no YouTube. Tá no forno, vai sair em breve, me acompanha aí, por favor. É, e eu tô aqui, ó, cantando ele pra ele fazer logo esse curso online, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, né? Aprender com ele online. Então em breve ele vai fazer um curso, eu vou botar aqui na descrição. Pessoal, obrigada. Dá um like aqui no canal, comenta aqui quem vocês querem ver no nosso próximo vídeo. Valeu. Valeu, galera. Boa noite.